Pois é, pessoal, parece que teve um caso de um diretor da Caixa que foi encontrado morto, hein? Que coisa estranha isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sunda, Fazenda Soares e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Sérgio Ricardo Faustino Batista era funcionário da Caixa Econômica há muito tempo, desde 89 e, recentemente, em março, ele havia assumido a diretoria de controles internos. Ou seja, que justamente é quem faz a investigação, por exemplo, do caso lá do presidente da Caixa que foi acusado por algumas funcionárias de assédio sexual, né? Então, ele entrou no dia 9 de março, se não me engano, no início de março, o que faz sentido porque justamente no início do ano houve uma série de mudanças em várias empresas, em vários ministérios, por conta de pessoas que iriam se candidatar na eleição e precisavam se desincompatibilizar com o cargo público para poder concorrer. Então, ele foi apontado para essa diretoria no dia 9 de março. Quando foi em maio, parece que a diretoria recebeu as acusações de assédio sexual contra algumas funcionárias. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui. Eu já falei que acho muito estranhas essas acusações, porque principalmente quando você vê que quem fez as acusações são pessoas de esquerda e as acusações são altamente genéricas e não tem nenhuma evidência. A única evidência de assédio, entre aspas, que eles colocaram é um discurso em que ele fala que não, que vocês vão ter que trabalhar mesmo, mas não sei o que lá, que me parece mais um discurso motivacional, talvez um discurso duro, motivacional, para incentivar o pessoal a trabalhar e coisa e tal, mas não é assédio, não me parece isso. Até porque ele fez esse discurso para uma plateia, um monte de gente ouvindo isso, então isso não é assédio. Isso é um comunicado dele. Você pode até achar um comunicado duro, alguma coisa assim excessiva, mas olha, está cheio disso por aí em várias empresas, e muitas vezes a função do chefe é mesmo essa de incutir na equipe uma necessidade de esforço maior. Enfim, assédio é muito diferente. Assédio é quando seletivamente o seu chefe ou alguém que está acima de você escolhe você como vítima e faz exigências exageradas, enfim, critica muito, critica abertamente. Enfim, tem uma relação realmente desleal, sabota você, evita promoções, esse tipo de coisa. E assédio sexual é quando isso é feito em função do sexo, quando é feito porque a pessoa quer trocar isso por sexo, algum envolvimento amoroso, alguma coisa desse tipo. Enfim, eu acho muito estranha essa história, porque como a gente mostrou aqui, as funcionárias que acusaram ele de assédio eram todas claramente de esquerda, e o objetivo, evidentemente, era desestabilizar o Bolsonaro, era atingir o Bolsonaro, acusando esse presidente, que era próximo a Bolsonaro, era uma pessoa de confiança de Bolsonaro, mas Bolsonaro desativou essa bomba, rapidamente o Pedro Guimarães saiu, então não teve um contato maior com Bolsonaro, não causou desgaste a Bolsonaro. Por outro lado, o caso continuava sendo investigado lá na caixa, e aparentemente esse diretor se suicidou, é o que estão dizendo aqui, que ele foi encontrado. Eles não sabem ainda o que causou a morte dele, mas no final, segundo a polícia aqui, eles estão dizendo que preliminarmente é como isso que eles estão avaliando a coisa. É muito estranho esse tipo de coisa, que eu fico imaginando que tipo de pressão que esse cara não estava sofrendo lá dos esquerdistas do banco. Porque você pode imaginar o seguinte, esse cara era o cara que estava investigando o caso, ele podia dizer que o Pedro Guimarães realmente causou, fez assédio ou não. E aí você fica imaginando, se as mulheres lá do banco fizeram todo esse movimento para atingir o presidente da caixa, por que elas não fariam um movimento similar contra ele próprio? Será que ele estava sendo chantageado? Será que estava havendo uma pressão fora do comum para que ele desse um parecer contrário ou dissesse alguma coisa que comprometesse Bolsonaro? O que pode ter acontecido aqui? E, em última análise, você pode imaginar até que não foi nada disso, que realmente ele foi um assassinato. O pessoal ameaçou ele de violência, ele não obedeceu, o pessoal foi lá e fez a violência nele. Eu não duvido nada, essa turma da esquerda é absurdamente violenta, ao contrário do que eles tentam pregar no pessoal da direita, que o pessoal da direita seria violento e autoritário. Na prática, quando você vê mesmo quem é violento é esse pessoal. O Lula reclama que os bolsonaristas agridem ele com palavra, mas o pessoal da esquerda, o Adélio, agrediu o Bolsonaro com uma faca mesmo, não foi com palavra, não. Enfim, muito estranha essa história, muito estranha mesmo. Vamos aguardar para ver o que vai vir dessa investigação aqui. Realmente, tempos sombrios. E um outro caso é esse caso lá, lá de Foz do Iguaçu também, que teve aquele caso da briga do bolsonarista com o lulista, que acabou na morte do lulista. Uma coisa muito triste aquilo ali, realmente não era o que ninguém espera. E a gente teve também uma pessoa que acabou cometendo esse mesmo ato. Eu não posso falar muita palavra aqui, porque o YouTube não gosta dessa palavra, é uma das palavras proibidas. Então, ele parece que teria também feito isso. Esse Claudinei Esquarcini, que era funcionário da hidrelétrica Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, e ele estava gerenciando as câmeras do local onde o petista resolveu fazer a festa. Era uma associação, um sindicato, alguma coisa assim. E daí, as câmeras eram controladas lá por Itaipu Binacional, e esse cara é quem estava vigiando as câmeras. E aí você começa a entender o que aconteceu. O cara viu, o cara está fazendo uma festa do PT no nosso sindicato, e aí falou com outro cara, o outro cara foi lá confrontar ele. Enfim, e aí aconteceu toda a tragédia. Ou não, ou tem mais coisa aí, ou teve algum planejamento para isso acontecer. Enfim, a gente não vai ficar sabendo, infelizmente. Mas, de novo, tendo esquerda, tem morte associada. Não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri